Turn On Captions e ative o sininho de notificação para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Vamos à reação? And Play! E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Eu não sei se eu venho de novo, eu não sei se eu venho de novo. Sensacional! Mais uma performance maravilhosa da Diana. A voz dela é muito particular, é muito singular. A gente consegue identificar alguns traços da similaridade com a voz da Cher. Essa entonação mais grave, mais um pouco mais nasal, lembra um pouco a Cher. Mas pra mim a Diana ainda tem uma assinatura ainda mais forte. Ela tem uma característica de yodel muito presente na voz. Além de ter uma performance de palco muito intensa. Ela tem uma presença artística muito forte. Ela preenche os espaços do palco, ela tem muitos movimentos com as mãos. Ela se comunica muito com a expressão corporal, com os olhos. Com a veracidade que ela passa em cada nota musical que ela canta. E traz a gente pra dentro da música junto com ela. A Diana tem uma assinatura única nas interpretações dela. A voz dela é muito característica, é muito singular. Ela faz uma transição muito boa do grave, que ela tem um grave muito encorpado, muito forte. Ela faz a transição desse grave para o médio. E do médio para a voz alta, de forma muito consistente, agradável e coerente com a interpretação. Diana é fantástica, nós vamos ver muito mais Diana aqui no canal. Esse vídeo foi uma indicação de nossos inscritos e você também pode fazer indicações. Vá agora nos comentários e escreva o nome da música, o artista e o link para o vídeo que você deseja uma reação aqui no canal. Eu vou anotar sua sugestão e em breve ela vai aparecer aqui. Sim, eu leio todos os comentários. Nem sempre eu consigo responder a todos os amigos, mas eu sempre deixo um coração mostrando que eu li o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, seu elogio ou mesmo sua sugestão para novas reações aqui no canal. Lembre-se de se inscrever, de dar aquele like esperto no vídeo, de ativar o sininho de notificação para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Se você quer ver o canal decolar, você pode se tornar o nosso Patreon. Em pequena cotinha mensal, você se torna patrocinador do canal do Bambam e participa diretamente nas próximas reações que acontecerão aqui no canal. Você quer saber como participar? Vá agora para o link que está na descrição do vídeo. É isso aí meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido essa reação. Fiquem bem, estejam sempre conectados com a boa arte. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.